Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar a minha boneca que eu ganhei do dia das crianças, gente, é muito linda. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Calma aí, um minutinho. Gente, ela não é linda? Ela canta. Olha, gente. Ela é assim, olha, gente. Uma marca, ela tem cabelo azul e, gente, ela é uma das Rock'n'Royal, então ela vira, gente. Ela tem um negócio aqui de cabelinha, assim, uma sainha e um vestidinho dela que não vou me mantendo. E o som aqui, ó. Aí tem um babadinho aqui, ó. Olha o sapato dela, gente. Ele é lindo. É lindo o sapatinho. E, gente, eu amei que ela é uma das Rock'n'Royals. Eu já tenho uma, mas a minha irmã estragou. Olha, gente. Ela vira princesa. Vira princesa. Depois, uma Rock'n'Royal. Ela tem uma guitarra, gente. E olha, gente. O cristal dela também canta. Aqui, ó, um botãozinho. Aí tem um botãozinho. Ó, dá pra fazer assim. Aí ela canta. Ela canta, gente. E ela tem um fone, assim. E uma guitarra. E um sapatinho muito lindo, gente. Tem estrelinhas. Tem cadastinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, gente. Por favor, gente. Se inscreve no canal. Que agora o meu canal virou Miguel e Manu Barreto. Manoel e Miguel Barreto. Gente, se vocês gostarem, ó, deixa o like, por favor, gente. Olha aqui, ó. Meu canal. Aqui, ó, gente. Meu canalzinho bonitinho. Por favor, deixa o like, compartilha. Que eu vou dar muitos vídeos pra vocês. E, gente. Por favor. Gente, por favor. Comenta aí o que vocês querem fazer aqui no canal. Vocês pedem, por favor, os comentários. Que eu já... Saindo desse vídeo, eu vou ver os comentários. Gente, vou ver os comentários. Vou ver o que vocês querem. Aí eu posso também fazer um monte de coisa, desafios. E Manu responde, hein. Ai, ia ser legal, né? Vamos fazer isso? Gente, quem é... Quem é novo aqui no canal? Vem, se inscreve no canal. Só descer a tela pra você virar uma fada junto comigo. E, por favor, gente. Se inscreve no canal. Que o like que vocês deixam fica o mais feliz. E, gente. Vamos comentar aí. O que que eu posso fazer nesse canal? Por isso que eu não tenho vídeo todos os dias. Vamos tentar, né? Vem. Um, dois, três e... Tchau, fadenses.